E olha só, hoje de manhã na rodovia Assis-Chateaubriand, em Regente Feijó, um caminhão tombou e outros dois ficaram danificados neste acidente. Com essa batida, pessoal, o trânsito na rodovia, que já está bastante complicado por conta de obras, ficou ainda pior. O parabrisa quebrado foi por onde o motorista do caminhão que tombou saiu ileso. Ele transportava requeijão e teria perdido o controle depois de frear bruscamente para evitar um acidente ainda maior. O caminhonete freou bruscamente na minha frente, sem luz de freio. Eu acho que ele estava no celular. E ele tinha que sair na faixa adicional, não saiu, e freou bruscamente em cima. Assusta, né? Mas graças a Deus estamos aí, estamos em pé para poder conversar, graças a Deus, né? Outros dois caminhões também se envolveram no acidente. Este, com uma carga de produtos de higiene, ficou com a lateral danificada. O motorista que vinha atrás do que tombou, disse que precisou jogar o caminhão para o acostamento para não bater em outros veículos. Aí, a hora que ele barrou na lateral, ele acabou rodando na pista, vindo de frente comigo. Aí, eu tentei tirar pelo canteiro aqui, pela grama, consegui ainda, para não ter mais uma colisão, né? Evitar o acidente. Agora, a caminhonete que estava na frente, que acabou causando tudo isso aí? Ah, o cara foi para o meio do mato e sumiu, vazou. Houve vazamento de óleo diesel na pista entre Regente Feijó e Indiana, o que dificultou o trabalho de remoção dos veículos. Isso causou transtorno e um congestionamento, nos dois sentidos, de cerca de 4 quilômetros. Esse trecho já está muito complicado por conta das obras de duplicação e ficou bastante ruim. Agora, pela manhã, os trabalhos continuam ali no local até que toda a via seja liberada. E aí, eu vou te dar uma olhada.